Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos auxiliado, tem nos ajudado e a mão dEle tem sido fiel na nossa vida e eu tenho certeza que também tem sido fiel na sua. Glórias a Deus! Você que veio para receber uma palavra de Deus, já chega aí declarando, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve e Deus falará contigo nesta hora. Olha só, neste amanhã, amanhã dia 20 de fevereiro de 2018, estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus aqui em Fortaleza, Ceará, tá bom? Quem é de Fortaleza e quer adorar a Jesus juntamente conosco, quer participar de uma das nossas ministrações ou então mora nas cidades vizinhas, faz a tua caravana e vem buscar a Jesus com a gente, tá bom? Vou deixar o número para a informação aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, tá certo? Glórias a Deus, queridos, o Senhor Ele é bom, Ele é misericordioso e coisas lindas e tremendas Ele tem reservado para a tua vida, surpresa Ele tem para o teu coração. Eu quero começar profetizando sobre você, tem surpresa de Deus chegando aí. Carla Ramos, glória a Jesus, ali de São Paulo, beijo meu amor, saudade de vocês, de todos, de Presidente Prudente, glória a Jesus, que Papai do Céu abençoe poderosamente, eu profetizo surpresa no teu coração, em nome de Jesus. Deus está no controle, as coisas podem até fugir do teu controle, nunca do controle do Senhor. As coisas podem até parar de fazer sentido para você, nunca perdem o sentido para Deus, não. Ele está no controle sim, Ele sabe fazer. Tem coisa que você não vai entender, mas é propósito de Deus. Tem coisa que você não vai compreender de imediato, mas é propósito de Deus. Olha só, eu quero que você entenda algo nessa hora. O propósito de Deus, ele é maior e ele é melhor do que o que você imagina. O propósito de Deus vai além da tua compreensão momentânea. Tem coisas que a gente olha e diz assim, Deus, eu não sei por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. Senhor, eu não sei por que as coisas estão acontecendo dessa forma. A gente não compreende. Ramana Blasone, até porque na nossa visão a gente tinha uma forma melhor das coisas se realizarem. Na nossa visão humana ilimitada, a gente sabe exatamente como as coisas deveriam acontecer. E quando isso não vem da maneira que nós esperamos, nós ficamos confusos. Ficamos frustrados e até desanimados. Mas Deus, ele marcou este encontro contigo. Para dizer, ei, eu sei fazer. Eu estou no controle. Pode até não fazer sentido para você agora. Ramana Blasara Valabasoria. Mas sou eu que estou encaixando cada coisa no seu lugar. Sou eu que estou moldando esse cenário. Sou eu que estou fazendo na tua vida. Então, em nome de Jesus, aquieta o teu coração aí e confia. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus, eu decido confiar. Eu decido confiar. Eu decido confiar. Em nome de Jesus, declara aí. Para a glória de Deus, você decide confiar. O inferno tem hora que vem e ele vê que a gente já está com os nervos, a flor da pele. Tem hora que ele vê que a gente já está com a nossa mente turbada. E ele vem e ele fica instigando para que nós venhamos a ficar mais confusos, para que nós venhamos a enfraquecer, para que nós venhamos a retroceder. Ele fica instigando, usando de pessoas do lado, usando de situações. Mas o Senhor, ele manda falar para você nesta hora. Seja renovado pelo poder do Senhor e mantenha firme a tua fé. Não faz sentido para você, mas Deus está no controle. E daqui a pouco você vai ver que era Deus trabalhando neste cenário de uma maneira linda, de uma maneira tremenda. Olha só, eu quero ler uma palavra com você nesta hora. E essa palavra é uma palavra de Deus para o teu coração. É resposta para as tuas orações. Se você crer, já vai declarando aí nos comentários. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Olha só o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra do Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo de número 5, versículo de número 3. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Marcos 5, 3. Ali se encontra a palavra que Deus quer ministrar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo com correntes. Aqui a palavra de Deus vai nos falar que o Senhor Jesus, ele atravessa o mar da Galileia para chegar até uma região chamada região dos Gerazenos. Era a região dos Gadarenos. Você está entendendo? A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor atravessa o mar. Ele atravessa o mar vermelho. E nessa travessia, você vai ver que não foi uma travessia simples. Foi uma travessia, olha, que tinha tempestade. Foi uma travessia que tinha mar alto. Foi uma travessia difícil. Se você for ler o contexto desta palavra, deste acontecimento, você vai ver que foi uma travessia difícil. Mas o Senhor atravessa o mar da Galileia para chegar lá em Gadara. E eu acho isso tremendo. Sabe por que não foi algo fácil? Porque era uma grande obra de libertação. E nenhuma obra de libertação é fácil, querido. Nenhuma obra... Entenda isso. Você vai entender. Você vai perceber por que as coisas, por vezes, ficam tão complicadas. Nenhuma obra de libertação. Nenhuma grande obra de Deus na Terra é algo fácil. Quando você se propõe dentro da tua casa, dentro do teu lar e onde você está, se levantar e atravessar uma situação para entrar com libertação, com palavra, com oração, com salvação na vida de alguém, com certeza as lutas se levantam. Ramana, Blasone, Canta. Quantas pessoas aqui até já se questionaram, já conversaram com Deus falando. Quando eu não estava dedicada a isso, não acontecia nada na minha vida. Quando eu não estava orando por esta pessoa, minha vida era tranquila. Quando eu não estava fazendo esta obra para Deus, ninguém me perseguia, não tinha essas lutas, não tinha essas dificuldades. É porque quando você se levanta para fazer uma grande obra, Ramana, Blasone, o inferno também levanta para tentar te parar. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando? Se a obra é grande, se a obra de Deus na tua vida e através da tua vida, se ela é grande, o inferno vai investir de todas as maneiras. Tem gente que até fala, dizendo assim, olha, quando eu vivia no mundo, eu não tinha as perseguições que eu tenho hoje. Quando eu estava lá fora, eu não tinha as dificuldades que eu tenho hoje. Ramana, Blasone, é gente de perto levantando contra mim. É gente que vive ao meu redor, lutando contra aquilo que eu estou fazendo. É pessoas que fazem parte do mesmo grupo que eu, falando mal da minha vida, na Vada Brassouria. É pessoas que, por vezes, é da mesma família, da mesma casa, é sangue do sangue, carne da carne, lutando contra você. Aí você olha e diz assim, quando eu não conhecia Jesus, ou quando eu não fazia essa obra, ou quando eu não estava à frente desse trabalho, ou quando eu não estava orando por essa pessoa, eu não tinha esse tipo de luta. E agora que eu me levantei pra fazer algo pra Deus, agora que eu me levantei com um propósito com Deus, a luta também se levantou. E Deus, Ele está falando pra você nesta hora, claro que a luta levantou, o inferno não quer ver você prosseguir. Declara aí nos comentários, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. O inferno não quer te ver prosseguir, minha filha. Não quer. O inferno não quer te ver. Você já percebeu que é quando você está, naquele período que você está melhor? Porque nós somos seres humanos, nós vivemos entre altos e baixos. Tem dia que o nosso dia é maravilhoso, tem dia que o nosso dia parece um fracasso. Tem dia que nós estamos bem, alegres, regozijantes, firme e forte, porque daí vier. Mas tem dia que só Deus sabe que se não fosse a mão dEle nos sustentando, não teríamos força suficiente pra afindar um dia. Você está entendendo? E você já percebeu que, por vezes, quando tudo parece que está correndo bem, aí Satanás levanta alguém pra tentar trazer uma tempestade na tua vida. Quando tudo parece que vai correr bem, que vai dar certo, que as coisas estão se encaixando, aí vem Satanás e tenta bagunçar tudo. Você já percebeu isso? Sabe por quê? Porque ele quer que você pare. Ele está levantando pessoas pra ficar falando palavra contrária ao teu coração, porque ele quer que você pare. Ele está tentando fechar portas que ele sabe que são importantes pra você, porque ele quer que você pare. Ele está tentando atingir pessoas que você ama, porque ele quer que você pare. Mas Deus está falando pra você, nesta hora, não é hora de parar. Não é tempo de parar. Você tem que prosseguir. Uma grande obra vai acontecer aí neste lugar. Vai. Uma grande obra vai acontecer na tua casa. Uma grande obra vai acontecer na tua família. Uma grande obra vai acontecer aí nesse ministério. Vai acontecer. Deus fala pra ti nessa hora. Olha aqui. Que o que precisa ser feito no meio dessa caminhada, no meio dessa tempestade toda, no meio desse vendaval que você está passando, ele faz. O que você não pode fazer é parar agora. Você não pode parar agora. Tem gente que diz assim, ah, mas é porque eu não tenho mais força, porque Satanás está atingindo a minha casa. Ele está tentando contra o meu casamento. Ou ele está tentando contra o meu filho, contra a minha filha. Eu não tenho mais força. Eu estou sugada. Eu estou esgotado. E Deus, ele manda falar pra você nesta hora. Dava, dá, blá, sonecanta, dá, bachoria. Deus manda falar pra você. É investida do inferno pra você parar. Não dê esse gostinho pra ele. Não dê. Deus fala pra você nesta hora. Você foi chamado pra essa tão grande obra. Tu sabe disso. E ele nunca disse que seria fácil. Não, pelo contrário. Ele sempre nos advertiu que teria aflições, que teria lutas, que teria dificuldade, que teria preço a ser pago. Tem. Mas olha aqui, se tem uma coisa que vale a pena é prosseguir na presença do Senhor pra fazer aquilo que ele nos ordenou. Vale a pena. Deus está dizendo pra você, Dava, dá, blá, sonecanta, se levanta e prossiga, porque vale a pena. Vale. Deus marcou este encontro contigo aqui pra te renovar e dizer, você vai prosseguir e você vai fazer com excelência aquilo que eu te ordenei. E você vai abrir a boca e vai dizer, valeu a pena. Declara aí nos comentários, valeu a pena. Declara, é pela fé. Ah, mas é porque eu ainda tô na luta. Mas declara pela fé. Valeu a pena. Valeu a pena. Não parar. Deus marcou este encontro pra dizer pra você, ei, valeu a pena, navadabra, sonecanta, rabra, xoria. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele atravessa o mar. O mar com tempestade, que ele se... Olha aqui. Se Jesus e os discípulos que estavam com Jesus enfrentaram uma tempestade, rabra, sonecanta, enquanto caminhava em direção. A grande obra que estava por acontecer. Imagina só. Imagina só. Olha aqui, é coisa grande que Deus colocou na tua mão. Tu acha que o inferno não se levantaria? Tu acha que o inimigo se contentaria em deixar você caminhar livre? Claro que não. Ele quer tentar te parar, mas você não vai. Você vai se levantar, vai prosseguir. Vai guerrear. E é Deus quem vai fazer esse milagre. E é Deus quem vai operar esse impossível. É Deus quem vai entrar com a providência. A Bíblia vai dizer, olha aqui, que eles chegaram do outro lado. Eu não sei qual é a travessia que tu tá fazendo. Eu não sei qual é o processo que tu tá passando. E você sabe que é algo que não é fácil. Você sabe que é algo que verdadeiramente, se Deus não fosse contigo, esse barco já tinha virado. Se Jesus não estivesse com os discípulos naquele lugar. Se Jesus não estivesse naquela travessia. Meu filho, minha filha, o barco tinha virado. Mas Jesus estava no lugar. Jesus estava no negócio. E o Senhor tá dizendo, eu sou contigo nessa caminhada. Eu te coloquei aí. Eu te coloquei nesse barco. Eu te coloquei no meio desse mar. Eu te coloquei nessa travessia. Tem luta? Tem. Mas eu sou contigo. Deus, ele fala pro teu coração nessa hora. Ele é contigo. E eles estavam atravessando aquele mar. E não era por acaso, não. Sabe essas lágrimas que você tem derramado na madrugada? Sabe esse choro? Que às vezes tá aqui, ó. Entralado na garganta. Que só você, Deus sabe. A vontade que você tem de gritar. E jogar tudo pro alto. E dizer, eu não quero mais saber de nada. Deixa pra lá. Se não quer. Se não quer consertar. Se não quer ajeitar. Se não quer fazer nada que preste. Então, eu não vou mais lutar. Sabe esse grito que tá aí, entralado na tua garganta? Deus, ele sabe. Ele tá dizendo, não é em vão. Não é em vão. Olha aqui. A Bíblia diz que eles atravessam o mar. Atravessia não é fácil, mas ela vale a pena. Sabe por quê? Porque do outro lado tinha alguém aprisionado. Com correntes, não. Porque correntes não suportavam. Com cadeias, não. Porque cadeias não suportavam. Não era física a prisão dele. Era espiritual. Aqui a Bíblia vai dizer que quando eles entram em Gadara. Quando eles entram naquela região. Sabe qual é a primeira coisa que vem? Vem alguém endemoniado correndo em direção ao Senhor Jesus. Havia uma grande obra de libertação pra acontecer naquele lugar. Eu estou dizendo pra você. Sabe por quê? Que a luta é grande. Porque a obra é de libertação na tua casa. Sabe por quê? Que a tempestade é grande. Porque a obra é de libertação no teu casamento. Sabe por quê? Até aqui o que você tem vivido. O que você tem passado. É verdadeiramente doloroso sobre você. Porque a obra é de libertação na vida dos teus. É. Na vida do teu filho. É de libertação. Rama na Blasone canta da Bassouria. Olha aqui. Mas eles atravessaram o mar. Chegaram do outro lado. E valeu a pena. Porque tinha alguém lá que estava precisando. Querido. E sabe o que eu acho interessante? Tinha alguém que estava precisando de uma libertação. Mas não conseguia sozinho. Não conseguia. E não era qualquer homem que podia entrar naquele lugar e operar o que aquele homem precisava. Tinha que ser Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus vai chegar em vida de pessoas por intermédio de você. Jesus poderia ter ido sozinho? Poderia. Mas ele foi com seus discípulos. Não foi? Jesus poderia ter ido andando sobre as águas até chegar em Gadara atravessando o mar vermelho? Poderia. Ele pode. Ele é Deus. Ele pode. Todas as coisas. Mas ele resolveu ir no barco dos seus discípulos. Não é verdade? Ele não foi no barco. Ele não foi com seus discípulos. Jesus chegou até lá. Porque pessoas se disponibilizaram a levá-lo até lá. Você está entendendo? Jesus vai usar a tua vida para chegar lá. Jesus vai usar as tuas palavras para fazer uma grande obra lá. Jesus vai usar as tuas mãos para fazer algo grande lá. Olha aqui. O Senhor está dizendo. Estou usando a tua vida como ponte para operar uma grande obra de libertação naquela casa. Estou usando a tua vida como ponte na vadaba sonecanta para entrar com libertação naquela vida. Estou usando a tua vida como ponte. O Senhor poderia fazer de outra maneira. Poderia. Porque ele é Deus. Mas ele resolveu usar você. Ele resolveu usar o barco dos discípulos. Ele resolveu ir acompanhado na vadaba sonecanta. Ele resolveu usar a tua vida. O Senhor está dizendo para ti essa obra não é em vão. É por isso que as invertidas do inferno vêm contra ti. Porque ele sabe que o Senhor está contigo nesse barco. Ele sabe que vocês estão andando em direção a uma grande obra de libertação. Ele sabe que Jesus está indo para mudar a história. É por isso que o inferno está levantando contra você. Tem gente que até orou e disse assim. Deus. Esses últimos dias foi uma luta tão grande. Foi uma adversidade tão grande. Foi um problema tão grande que eu nem sei. Rava. Na blá sonecanta. Se eu vou conseguir prosseguir. E o Senhor está dizendo. Vai conseguir prosseguir sim. Porque essa investida do inferno não vai prevalecer. Vai conseguir prosseguir sim. Porque o Senhor é contigo. Rava. Na blá sonecanta. Na blá soria. Deus. Ele fala para você. Estou usando a tua vida. Para fazer milagre em outras vidas. Estou usando a tua história. Para mudar outras histórias. Deus está falando para você nessa hora. Se você crer. Vai colocando aí. Amém Jesus. Eu creio. Amém Senhor. Eu recebo esta palavra. Eu tomo posse. Jesus. Ele poderia ter feito de qualquer outra forma. Mas ele resolveu usar o barco dos discípulos. Ele resolveu. Olha aqui. Ele resolveu. Ir acompanhado. O Senhor está dizendo assim. Eu poderia fazer de qualquer outra maneira naquele lugar. Eu poderia fazer de qualquer outra forma naquela casa. Naquela vida. Naquela história. Mas eu quero fazer por intermédio de você. Você vai fazer parte do testemunho de alguém. Raman na blá sonecanta. Aí talvez você diz assim. Mas como que pode? Se hoje nem fala comigo. Como que pode? Se hoje me trata mal. Como que pode? Se hoje nem se importa. Nem quer saber de mim. Deus está dizendo para ti nessa hora. Ei. Você vai fazer parte do testemunho de alguém. Nem vai. Porque o Senhor está usando a tua vida para chegar lá. O Senhor está usando as tuas palavras. As tuas orações para chegar lá. Raman na blá soria. Deus ele fala para ti que ele está usando esse barco. Que é a tua vida. A tua história para chegar lá. Tu não tem. Às vezes parece. Tem coisa na tua vida. Que tu diz assim. Deus. Parece que é em vão. Parece que não dá em nada. Parece que não vai acontecer nada. Que não vou chegar. Deus está dizendo para você. Tu não tem ideia do que eu estou fazendo. Tu não tem ideia do que eu já estou operando. Tu não tem ideia. Tu não tem ideia do mover. Da transformação. Da libertação. Da conversão que Deus está trazendo para aquele lugar. Para o intermédio de você. Olha aqui. Uma palavra que tu lançou. Que para você parece até que a pessoa nem ouviu. No tempo certo o Espírito Santo traz a memória. Você está entendendo? Uma atitude que você teve. Que até parece que aos olhos de muitos. Você foi feito de trouxa. Feito de besta. Alguém olhou para você. E disse assim. Nossa. Como que você se deixou fazer isso contigo. Uma atitude que você teve. Que para os outros parecia fraqueza. Na hora certa. Deus vai fazer a pessoa entender o sentido dessa atitude. Deus fala para você nesta hora. Ele está usando a tua vida para alcançar aquela vida. Ele está usando a tua história para mudar aquela história. Ele está usando as tuas orações para transformar esta casa. Tu não tem ideia. É por isso que você não pode parar. É por isso que não pode parar. A Bíblia vai dizer que havia alguém lá em Gadara. Queria isso? Havia alguém. Que as correntes não seguravam. Que as prisões não seguravam. Sabe? Tem gente que esses dias para você ter ideia. Tem pessoas que estão ouvindo aqui essa palavra. Que escutam. Ah. Ninguém me prende de canto nenhum. Ah. Eu não sou preso a ninguém. Ah. Eu não ligo para nada. Sabe? Gente que pensa que vive do jeito que quer. Gente que pensa que não se importa com nada. Deus está dizendo assim para ti. Essa pessoa está escravizada. Está aprisionada. E não é por cadeias físicas não. É espiritual. Que não deixa ela ter responsabilidade com a família. Não deixa ter responsabilidade com os filhos. Não deixa ter responsabilidade com a casa. Olha aqui. São cadeias espirituais. Que aprisionam esta pessoa. E distanciam ela de tudo. Distancia ela de quem verdadeiramente a ama. Distancia ele de quem verdadeiramente lhe quer bem. Porque você já percebeu? Que na vida desta pessoa só quem fica do lado é pessoas que querem o mal. Você já percebeu? Você acha que isso é normal? E não. É espiritual. Olha aqui. Todo mundo que verdadeiramente quer o bem. O inferno dá um jeito de lançar para longe. Mas quem quer o mal. Quem quer as más amizades. As más influências. Na vó da braçona e canta. As pessoas que querem destruir. Que querem envergonhar. Elas ficam perto. Elas tem uma facilidade de chegar perto. Má influência tem uma facilidade de achar brecha na vida. E a pessoa que vê. Você que verdadeiramente quer aconselhar. Que verdadeiramente quer amar. Quer cuidar. Não consegue. Não consegue com essa facilidade. Você acha que isso é o que? É normal? Não é. É espiritual. São cadeias. São prisões. Mas o Senhor está dizendo. Estou quebrando cadeias. Estou quebrando prisões. Estou entrando com libertação. O que é teu? O inferno não vai escravizar. Declara aí nos comentários. Em nome de Jesus. O que é meu? O inferno não vai escravizar. O que é meu? O inferno não vai escravizar. Arama na blasória. Tem gente que até já conversou com Deus. E disse. Senhor. Eu não sei o que é isso. É uma facilidade para fazer o que é errado. É uma facilidade para andar com gente que não presta. É uma facilidade de se deixar levar pelas coisas que que destroem. É uma facilidade. Deus está dizendo. São cadeias, minha filha. São prisões, meu filho. Mas essas cadeias e essas prisões estão caindo por terra. Em nome de Jesus. O Senhor está usando a tua vida para fazer uma grande obra. É por isso que a investida do inferno está vindo sobre você. Mas o Senhor está dizendo nesta hora. Arama na blasonecantara pra soria. Que esse mal já está quebrado. Em nome de Jesus. Vai ter libertação sim. Vai ter libertação sim. Vai ter salvação sim. Vai ter renovo sim. Vai ter transformação sim. Dava da blasonecanta. Dava da soria. E olha que você não vai ver aquilo que é teu escravizado não. Tem gente que já orou a Deus e disse assim. Deus. O desejo do meu coração é ver essa pessoa liberta. É ver a minha casa liberta. É ver esse homem, essa mulher liberta. O Senhor queria ver liberta. Hoje o que é que contempla? Contempla aprisionado em alguma coisa. Quando não é em más amizades. É em vice. Quando não é em vice. Em adultério. Em adultério é prostituição. Alguma coisa aprisiona. Porque o inferno quer aprisionar. Mas o Senhor está dizendo. Ei. A corrente. O cadeado espiritual que Satanás colocou sobre a vida desta pessoa vai cair por terra. Sabe por quê? Porque o Senhor chegou neste lugar. E Ele usou a tua vida para fazer uma grande obra. O que você passou até aqui não foi por acaso. E você não vai ver o que é teu sendo usado pelo diabo. Você não vai ver aquilo que é teu sendo usado por Satanás. Não. Você vai ver sendo usado por Deus. Deus está falando para você nesta hora. Estou entrando com libertação naquela vida. Para usar aquilo que é teu. Para usar aquilo que te pertence. Para usar. Deus está dizendo para ti. Papai está falando. Não vai ser escravizado pelo diabo. Não vai ser dominado pelo inferno. Mas vai ser liberto pelo poder. Pela palavra de Deus. Vai ser liberto pela mão do Senhor. E você vai ver isso sendo usado. Usado por Deus na face da terra. Rama, sonecanda, suporta. Eu sei que tem hora que é complicado. É difícil. Tem hora que você quer falar. Tem hora que você quer deixar verdadeiramente acontecer. Mas o Senhor está dizendo para você. Uma grande obra está sendo feita. Por isso uma grande investida do inferno tem vindo. Mas Deus é maior na tua vida. Deus é maior na tua casa. Declara aí. O meu Deus é maior. Declara. O meu Deus é maior. Quando você faz isso. Você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua história. Você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Meu Deus é maior. Rama, sonecanda. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega até aquele lugar. Ele chega até aquele lugar. E sabe o que acontece? Aquele que estava escravizado pelo diabo. Aquele que estava dominado por Satanás. A Bíblia vai dizer que ele é liberto. Deus, ele fala para o teu coração nesta hora. Estou entrando com uma obra de libertação. Rama, sonecanda, da bassoria. Estou entrando com uma obra de libertação. Estou entrando na tua casa para fazer aquilo que você não pode. Estou entrando naquela vida para fazer aquilo que você não pode. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Se você crer que o Senhor está entrando com uma obra de libertação na tua história. Na tua casa, na tua família. Se você crer que o Senhor está entrando com esta obra de libertação. Usando a tua vida. A tua vida, as tuas palavras. Usando as tuas orações. Se você crer que o Senhor está agindo em nome de Jesus. Já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias de Jesus. Olha só, como eu sempre peço para vocês. Já deixa a curtida aqui. Já compartilha essa mensagem com alguém, tá bom? Deixa a tua curtida e compartilha para edificar outras vidas. Eu quero orar juntamente com você. Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração aí nos comentários. E juntos vamos clamar. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos. Estamos com campanha lá no YouTube, tá bom? Minha família no altar de Deus. Você quer colocar tua família no altar de Deus? Vem clamar comigo. YouTube Natália Leandro. Passa lá, faz sua inscrição. 9 horas da manhã horário de Brasília. É o nosso encontro lá, tá bom? Então, oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer o teu santo nome. Deus, obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir. Até aqui o Senhor tem sido na nossa vida. E se a tua mão, Deus, não tivesse nos sustentado, nós já teríamos perecido. Pai, na história eu quero apresentar a vida de cada um que aqui está comigo. Que está clamando, orando, suplicando. Cada um que está apresentando, Pai, a sua casa, a sua família, crendo que o Senhor está entrando como obra de libertação. Pai, por vezes, Senhor, o inferno investe alto contra nós para ver se a gente venha cair, para ver se a gente venha desistir. Mas nós nos colocamos de perna, vanabla sonecanta, e declaramos guerra contra o inferno. Aquilo que é nosso, Satanás, não vai escravizar. Aquele que é nosso, Satanás, não vai levar. Aquela que é nossa, vanabla sonecanta, da basúria, o Senhor vai libertar. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua casa, que todo vício cai por terra. Eu profetizo na tua casa, que em nome de Jesus, toda maldição é quebrada. Tem libertação, sim. Tem libertação na tua história, tem libertação na tua família, tem libertação na vida dos teus filhos, tem libertação... Ah, abraçou, né? Que até eu profetizo que más amizades irão ser arrancadas do lado dele e do lado dela. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que as más influências vão pra longe. E a obra de libertação vai acontecer naquela vida. Olha só, a facilidade pra aquilo que era ruim, pra aquilo que era destrutivo, pra aquilo que era mal, em nome de Jesus vai ser fechada. E o Senhor vai te dar estratégia pra você chegar até aquela vida. E aquela vida conhecer a Jesus. Na vanda, abraçou, eu profetizo em nome do Senhor, que a tua casa é dele, a tua família é dele, a tua história é dele. Em nome de Jesus, se você crer, se você ore, profetiza dentro do teu lar, salvação e libertação, se você profetiza uma grande obra de conversão aí dentro, feita pela mão do Senhor, se você crer, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias, Jesus, que o Papai do Céu abençoe poderosamente, fica na paz de Cristo, beijo grande no coração, que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.